E agora você ter a chance de ser titular e voltar a jogar futebol agora pelo Santos? Feliz pela oportunidade. Está sendo um momento de poupar alguns atletas, mas como o professor vem falando, nosso time é repleto de qualidade, então entrar e continuar o bom trabalho que todo mundo está fazendo. O entrosamento vai pesar se você for titular ou esse treinamento aqui e os outros vai ajudar também? Com certeza vai pesar, mas nós temos que suprir isso com muita dedicação, com muita força de vontade, correr um pouquinho a mais e saber que o nome do Santos está em jogo. Então nós temos que dar a vida para mais uma vitória para a gente chegar bem feliz no Clássico. Como é que você está se sentindo em relação à sua condição de jogo? Eu estou bem fisicamente, lógico que estou sem jogar de algum tempo, praticamente 20 dias. É bom ter a sequência para a gente não vacilar no jogo, então vai ser um jogo realmente de superação. Já conhecemos bem o campo, conhecemos o adversário, então nós não temos muito segredo de a gente chegar lá e fazer o melhor possível. No último jogo nós tivemos uma falha da defesa, mesmo ele sendo bastante conhecido, o Thiago com o Everton Senna. O que você pretende fazer com a sua experiência para evitar que esse pouco contato que você teve com o Thiago e com toda a outra defesa, o restante da defesa que é nova, para evitar qualquer tipo de falha? Foi um acidente na verdade, mas pode acontecer com qualquer um, infelizmente aconteceu com a gente. Eu acho que comunicação é fundamental no futebol, então eu entro com esse respaldo que eu tenho de ser uma qualidade minha, de conversar muito, de orientar muito e de ouvir muito também. Então eu vou estar ali colaborando e ajudando para fazer o melhor. Nesse jogo a gente vai ver muita gente que não vem jogando atualmente. Vocês entram em campo ainda com mais motivação, já que é uma oportunidade rara que estão tendo? A gente costuma dizer que o cavalo passa uma vez só, né? Então tem que agarrar com todas as forças, mostrar a nossa qualidade. E nós sabemos realmente que vai ser um jogo difícil, mas que a gente pode ir com tudo lá e conseguir mais uma vitória. Agora, Wagner, nas entrevistas o Zé Theodoro disse que você já te elogiou bastante, que você é um jogador de grupo, enfim, seu poder de liderança. Sendo assim, como é que você vê esse desentendimento aí entre o Everton Senna e o Sandro e o Manuel no final do treino? Eu vejo que é por querer, entendeu? Por realmente a gente brigar por um ideal. É lógico que não cabe a mim. Eu sou só mais um atleta aqui dentro, querendo ajudar o Santos a crescer e chegar ao objetivo que é ser campeão. Então eu vejo é por muito querer e é lógico que a gente vai conversar que é um grupo muito unido. E sabemos que os dois são bons atletas e vão fazer realmente nem as passas, porque não chegou a ser. Foi um lance de treino que vai acabar repercutindo aí, mas não é isso que a gente queria. E do alto, da vontade de vocês, que não estamos jogando habitualmente, dá para cravar a sexta vitória do Santos no Clássico? É o que nós estamos trabalhando, buscando realmente o máximo possível para chegar no jogo bem, fazer um bom jogo e, claro, sair com a vitória, que é o que nos interessa. Sabemos que o adversário também vai trabalhar muito forte e que o Santos sempre vai ser visado por ser um time grande. Mas nós temos que impor nossa qualidade realmente e fazer prevalecer o nosso futebol, a nossa qualidade. Tchau, tchau.